e muito importante aí uma ressalva que ele falou seu custo de deslocamento vai aumentar gente jrps não cobre todos os deslocamentos que você vai fazer no japão então não adianta você vou ver já 14 dias vou comprar um dia ps 14 não vou gastar mais nada com passagem mentira tá quem te contou isso contou errado é porque nem todas as linhas que você vai pegar no japão são da jr então muito importante deslocamento é pra você calcular também o quanto vai custar sua viagem porque nem todos os deslocamentos e vai fazer vai ser coberto o dia pés então não adianta só contar com dinheiro assim também como nem todos os deslocamentos feitos pelo jr são os mais rápidos são os melhores exatamente então assim impacta no seu no seu horário também então aí você começa a ver a ponderação entre tempo e dinheiro né a beleza quero andar só de jr porque eu comprei o jrps aí você vai gastar mais tempo sabe será que compensa será que compensa deixar de visitar um ponto que você quer porque você não quer pagar mais dois dólares de passagem não sei quem sabe você gastou muito mais do que porque você poderia ao invés de ter pegado um de 14 você poderia ter pegado 17 e ter usado outros passos exato eu sei que isso deu uma nova cabeça de vocês aí agora mas para quem acompanha a live que a gente falou sobre o segredo de economizar isso a gente falou um pouquinho sobre essa questão da escolha do jrps também teve live de jrps no passado para quem acompanha também já sabe que não não é sempre que você compre o jrps de acordo com a quantidade de dias que você vai ter de viagem tá o que você vai ter de viagem tá